Antônio Nelando é o Porto Povo, estamos aqui no estádio da Santa Tereza Maurílio, grande treinador da equipe também, aqui ao lado de Marlon Fabiano Como é que foi o treino de hoje preparativo para o 31º Torneio da Amizade em Mineiro-Holândia? Nós estamos aqui aguardando a minha filosofia Eu queria que tivesse amanhã todo mundo aqui para poder fazer um treino dia pronto Para poder se preparar mais, melhor, para esse jogo de quarta-feira Hoje fizemos um coletivo aqui mais leve, amanhã vamos ver o que nós vamos resolver Se vinha todo mundo aí, mas alguns da equipe aí que se machucou Não sei se é Miguel ou não está querendo jogar Antônio Nelando é o Porto Povo, conversa aqui no campo da Santa Tereza Com o Paulo Sérgio, como é que foi o treino para os preparativos para o 31º Torneio da Amizade em Mineiro-Holândia? Bom, o treino não foi como a gente esperava, foi só com a galera não completa como deveria ser Mas foi um treino muito bom e a gente vai fazer uma boa partida, se Deus quiser, na quarta-feira Se Deus quiser sair com a classificação do domingo para a final Marlon Fabiano, como é que foi o treino de hoje? Preparação da equipe do Solonópolimax para o Torneio da Amizade em Mineiro-Holândia? Boa noite Antônio Nelando, boa noite para aqueles que acompanham o blog Foi um treino muito bom, a equipe treinou um treino de apronto para quarta-feira Para enfrentar a equipe do São Joaquim, lá em Mineiro-Holândia E nós somos confiantes, fizemos um belíssimo trabalho durante a semana passada E começamos, como eu já acabei de frisar, acabamos de treinar agora Um treino muito aproveitoso, onde a equipe teve bastante jogadas em conclusões Ou seja, finalizações corretas E é isso, a gente está preparado para esse ano buscar, quem sabe, o título de Mineiro-Holândia A equipe vai com reforço? Com certeza, a gente vai trazendo os reforços para nos ajudar Vem contribuir conosco, com a seleção do Solonópolim Porque futebol se faz com amizade, é o que a gente tem feito até hoje E pretendemos, enquanto estivermos, estarmos aqui, trazendo os amigos para lá para o futebol Valeu, Marlon, Fabiano Aqui é o Solonópolim Márcio Olha lá aqui, ele aí Jogador do Solonópolim Márcio Ali é Mucunã e Jari, Jari também é mesmo vizinho de lá É muito baixo, em Fortaleza Tem o maracol do Maricora Diz com aquelas fôrbidas lá de cima É o carnaval ali, o maior carnaval de todas as minhas vidas Semana passada, foi a semana toda de Cuba, lá. Essa semana ia fazer o mesmo.